Bom, tá enxergando eu? Tá, bem pequenininha, mas tá Tá longe, aí, aí Não, é só você pôr aqui, meu filho Tá, começou, é só você pôr lá Mas longe é melhor, não é? Não é louco, tá saindo longe Ó, boa noite pra vocês, que Deus alcançava De vocês, assim como a minha e de todos os nossos Hoje é um domingão E pra você que pensa que vai andar linda Bonitinha no domingo E não vai pôr a mão na graxa Sinta informar, mas se você quiser ser caminhoneira Esquece, esquece Meu amigo Fala de Cameraman Como é que teu nome tem que esquecer? Batata Batata Batata, que não posto aqui não Fala de meu Cameraman Já fizemos uma gambiarra ali, né, Batata? É Tava com vazamento de óleo ali, já fizemos uma Ó, Batata já fez uma gambiarra ali Que sabe que a Vanessa é a rainha das gambiarras, né? Já do mesmo jeito, já não tá vazando mais, né? Que interessa é isso? Com umas cabrinhas, sei que dá uma olhada Ah, você pegou errado Vamos lá Vamos lá Vou outro round agora Uma tomada Ah, não é Meu Deus Tem que ser barra o negócio Viu? Olha aí, louco Será que tem que tinha? Freio nunca, né? Ué, pra que é freio? Freio é luxo Antes que falem, Vanessa Vira só 15 minutos Mas não é 15 minutos o relógio, tá? Não é pra ficar esperando 15 minutos ali Mas antes que falem O meu tem que virar 20 Se você virar 15 Fuma cedo Tá? Por isso que eu andava fumacendo pela estrada Não sabia Depois eu descobri Pronto, não me pega mais Vamos lá Aqui, agora é dessa É aqui, ó Pra quem não sabe regular freio, ó Tem um vídeo aí que mostra Tá em todo caso Tá aí, ó Já tô vendo Olha as longas Agora tem 20 Agora eu vou mostrar o gambiarra pra ele Vem, ó Quanto batata? Agora ele vai contar, ó Nós tava com vazamento aqui, ó Pera aí Deixa eu mostrar aqui Que eu vou mostrar meu amigo batata pra você Ó Nós tava com vazamento aqui, né? Aí, contem o que você fez Tá com vazamento, eu Marrei uma borracha, uma fita Marou de vazar E 200 mil borracha, né? Até chegar no concerto, tá bom, né? Dá pra ir Aí, ó Como é? Você não vazar tudo, né, filho? É, dá pra ir Manda um alô pro povo aí Alô, povo Manda um tchau pra mãe, pra avó, pra tia Pra mulher, pra todo mundo Tudo de bom É isso aí, pessoal Amor? Essa borracha é doida Vambora Tudo de bom Que vocês Enxerga Que agora eu vou lá tomar um banho E eu vou jantar Tá? Que eu mereço E enxerga por hoje Tudo de bom Vambora 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 Vambora